Ponto... Alto... A pata... Isso... A outra. Isso... Fica... Fica... Isso. Senta. Flita. Óleo. Eita. Isso. Isso. Vem. 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 Junto. Passar. Você não vai me clicar aí, viu? Junto. Vem, avô. Pronto. Cumprimenta. Fica. Fica. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Junto. Alto. Apaga. Muito bem. A outra. Isso. Deita. Muito bem. Muito. Fica. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Senta. Cumprimenta. Cumprimenta. Fica. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Obrigada. Muito bem.